Aí os bichinhos nadando, o Juan, esse aqui é o outro lado do açude, eu nunca filmei, eu já tô filmando, eles já estavam aqui, e eu vim aqui desse lado, só pra pegar um negocinho aqui, eles já estavam tudo aqui na margem do açude, eu tô procurando um negócio, a de pompom tá lá em cima, acho que ela deve tá querendo pôr, não sei, são quatro aí e tem mais uma lá em cima, mas o que eu vim pegar foi isso aqui, ó, olha, onde é que eles vieram pôr, é desse jeito, o pessoal tem que procurar, senão, eu não acho, o ovo grande, tem umas marreca que põe um ovo grande, tem outras que põe uns ovos pequenos, e assim vai, ali mais os patos, a casa é ali em cima, rapaz, eu nunca tive desse lado do açude não, achei bem legal a vista, viu, os eucaliptos, vou começar a dar ração de postura pra essas bichas, tô com umas encomendas de ovos, a chocadeira cheia, eu tô com 30 ovos ali, mais de 30 ovos de galinha, peru, marreco, a galinha que eu digo é um índio gigante, né, e não sei onde colocar, não tem galinha chocada, acho que eu vou ver se tem alguma galinha chocada, pra poder pôr, ali existem, ali estão mais os, alguns patos, os gansos, os caipiros, eu não vi hoje, os bichos às vezes vão pra longe, rapaz, de vez em quando eles dão umas fugidazinha, aqui são os patinhos, eu não tinha visto ainda esse outro lado do açude, cara, como é bonito, e o açude tá seco, né, olha aí, os patos ali na frente, eu tô enxergando nada, por causa do sol, só tô apontando aí, em direção, olha aí, coisa linda, esse reprodutor aí é muito massa, tô fazendo a seleção, né, eu vou ver se aumento, o número de marrecas, porque tá bastante lucrativo, o pessoal quer demais dessa raça aí, procura grande, eu tô com as ninhadas ali em cima, acho que quinta-feira nasce mais marrequinhos, aí eu faço mais vídeo pra vocês, hoje é terça, na quinta-feira, eu faço mais um vídeo, se tirar, né, eu espero que tenha os marrequinhos, aí sai uma linhada, quinta-feira, é isso aí, deixa eu ver se eu consigo aproximar, ó, os patos, os outros, isso aqui é uma maravilha pra ave, é claro, esse reprodutor meu aí, eu acho show, muito show mesmo, eu vou dar uma raçãozinha de postura, tô com as encomendas de ovos, mas eles agora deram uma diminuída na postura, só põe um ou outro, mas tem um cara que disse, daqui pra próxima semana, eu falei com ele ontem, daqui pra próxima semana, o que você juntar eu quero, pronto, já peguei dois ali em cima, mais um agora, três, mais um, por dia, são sete dias, pelo menos um por dia, eu vou conseguir, sete, oito, nove, dez, é, não é possível que não tenha uma que ponha, um dia desses, não ponha dois, aí dá pra fechar uma doze, é, é, é isso aí pessoal, vou encerrar aqui, o vídeo, com essa imagem linda, de açude, o sol, vai dar sete horas da manhã, vai, elas, vai comer as plantinhas dentro d'água, é isso aí, valeu, um abraço, até a próxima,